Lançou essa nova skin no Block Man Go e cara, basicamente eu quero muito ela, gente, é um ninja elétrico, mano, sim! E hoje ela é muito linda e comenta aí o que vocês acharam dela, liga o joinha que é muito importante E sem rolação, vamos torrar a G-Cube aqui, cara, quantos G-Cubes que a gente vai gastar nessa brincadeira, meu amigo? Aí, ó, ganhamos 10 G-Cube aqui de Skyblock, não uso, mas tudo bem, vamos ignorar a animação que eu não quero animação E agora é a hora, mano, a hora que vai ficando caro as paradas aqui, rapaziada, vamos lá, mano Olha isso daqui, que doideira, mano, sério, velho, eu gosto de pegar skin no Block Man Go, eu acho isso muito massa E isso deixa minha conta mais rica, bora, gente, o Lack is Go, mano, olha isso, mano, que irado Uou, grande prêmio, falta duas rodadinhas só e caiu o jogo Ok, vamos lá então rodar de novo aqui, basicamente, ok, ganhamos o peitoral e tá, mano, acabamos o G-Cube, vou ter que resgatar Ok, gente, vamos comprar mais G-Cubes aqui e tudo mais, mano, dá uma aproveitadinha aqui, pá, não sei o que E aí, GG, mano, processando a minha compra, essa skin aqui tá saindo caro, meus amigos Ok, a última rodada aqui então, e boa, galera, conseguimos aqui Tá tudo aqui as coisas novas, vamos equipar isso aqui, mano, que simplesmente fica essa alma atrás de mim, cara Olha que doideira, galera, tipo, saindo raio, muito louca E, mano, eu vou equipar de um jeito, galera, que sei lá, mano, não, tipo, sei lá, eu não sei explicar Ferre tanto a minha skin Vamos ver como que a gente pode fazer isso aqui, velho Eu vou colocar uma calça aqui assim, ó Opa, aí tá zica, mano, vai tirando O sapatinho aqui também, mano, eu vou deixar só o Pedro aqui, tá ligado? Mano, tem uma máscara também aqui, ó Não sei se é uma máscara, é uma coroa isso aqui, né, não vai ficar tão chave isso aqui, não É, eu vou deixar basicamente assim, galera, eu não vou equipar ela full, full, não, porque eu quero deixar o Pedro, mano Mano, muito zica do pântano, galera, cê é louco, mano, eu vou equipar uma coroa aqui Deixa eu ver, acho que é essa aqui, mano, muito insano a minha skin, velho Ó como que ficou, galera, deu uma mistureba aqui e tudo mais, mano Eu achei muito insano esse ninja elétrico Esse, tipo, sei lá, corpo, alma atrás de mim aqui também, muito brisa, velho Bora jogar então com essa skin nova Aí, galera, tô na partida, eu sei que não ficou tão legal essa camiseta minha rosa aqui e tudo mais com a skin Mas, cara, tipo assim, eu gosto de manter isso, sabe, mano, muito insano E olha isso daqui, galera, o negócio atrás de mim aqui, mano Eita, preula, mano, que da hora, cara Eu curti pra caramba mesmo essa skin aqui E como eu disse pra vocês, né, galera, tipo, eu não tenho muito mais o que gastar com G-Cube no bloco mega Então eu fico comprando skin, né, mano Já tenho tudo do bom, do melhor na minha conta, full talento, full ru, né E eu sou top 1 do Bad Wars Mundial Vamos esperar começar a partida, já deve começar aqui, eu tô ansioso, velho Iniciou aqui, mano, bora que bora então Zica do pântano E, mano, é basicamente isso, cara Eu quero ganhar essa parada aqui Deixa eu ver como que fica, mano, olha que da hora, galera Mano, muito insano, velho Cê é louco, parceiro Eu curti pra caramba essa skin, velho Olha que da hora, fica o bicho atrás de mim, mano Olha ele soltando raio Ah, eu achei muito linda essa skin, cara Sem sombra de dúvida, galera Achei muito bacana Ó, mano, aqui vai ser um pouco de BO pra gente conseguir quebrar Então, tipo, tenho que fazer meus itens, velho Não tenho que fazer, mano É, cara, acho que não, viu Ah, achei que ia ser mais BO Tá, beleza Padinha na mão, PVP agora, né, mano Falou, irmão, tamo junto Easy piece, bro E tem um cara do azul aqui Ô, mano, tamo junto, velho É nóis Tamo junto aí, WSD Polar É nóis, é nóis, é nóis Mano, um abraço pra você Cara, um salve pra você Só o seu nick que é feio, né, mano Seu nick não poderia ser Polar Tinha que ser Sr. Pedro, mano Zica do pântano, entendeu Tinha que ser, tipo, mano É uma homenagem pra mim, não pro Polar, velho Polar não, Polar não Entendeu, Manito? Eita, velho O cara tá com nick de nu, velho Nóis de nu, mano O que que é isso, aparelho? Não, mano Não, velho Se tem um nick de nu, já vi que é nube Tá ligado? Boa, guys Vamos explodir aqui pra esse cara cair Muito bem Ele tem parapente Uh, aí sim, Manito Tá ostentando o parapente, mano Fechou Boa vai ser buscar esse cara aqui pro PVP agora, galera Eita, preula, mano É o Goku Vegeta Sei lá o nome desse cara aqui Meu Deus Tá, cara Ah, bora ser chato, mano Não, não faz isso Tá, ali eu vou derrubar Ó, ó Ali eu tenho satisfação de derrubar o cara, Manito Bora lá, galera Se o cara não tiver parapente nada, ele não volta, não Aí ele voltou Filha da mãe, velho Tá, ok Vermelho ali Mano, todo mundo fazendo torre, velho Que parada é essa? Tá o jogo inteiro em cima de uma torre Isso não é nada legal, mano De verdade mesmo Não, é sério, mano Chatão Tem um cara aqui com dois de vida, mano Pera aí, deixa eu bater nele aqui Boa O quê? Não morreu? Com dois de HP? Ó, mano Que isso, parceiro? Não, 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 não Não, não, não Toma, vai morrer, não é possível, velho Não, é possível Meu Deus do céu, né Acho que morreu, mano Tá, fechou Falta aqui Pegar os players Cadê os caras? Tem um aqui Ok, tem outro aqui Mano do céu Que chatice, velho É sério Pegar esses caras aqui Tá impossível hoje, né Manito, manito Volta aqui, cara Não fica fugindo É muito chato isso Derrubei e não matei ainda Ô, véi De verdade, mano Matei o cara do vermelho Que alora na torre, mano Eu quero trocar esses blocos, meu Já não tô gostando mais, véi Ainda bem que tem como ficar Trocando bloco, né Meu Deus do céu Já enjoei esses blocos Que eu peguei, galera Sério mesmo, mano É, cês tão ligado Que eu não achei eles bonitos, né Só comprei pra ter skin mesmo No jogo aí e tudo mais Então é basicamente isso Vamos pegar esse cara aqui Então, mano Tá muito estranho A minha mira Calma aí Eu tô jogando pro outro monitor, tá ligado Tô com três monitor agora, galera Então fica meio estranho Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Tô me focando muito aqui, véi Pera aí Pera aí, parceiro É assim, então? É assim, então, mano Então fechou Demorou, mano Eu tenho o que cês querem, né, véi Bora, vamos lá, então Joguei um ziomante fake no chão Boa, tranquilo E, né Esse cara tá aqui, ó Quase morreu, véi Quase Cinco de HP, galera Cinco Cinquinho, mano Quatro Quatro de HP Se não conseguir voltar Boa, beleza E falta o verde Mano, tomei um dano gigantesco ali Tinha dois players me batendo também, tá Esse cara do meu time Ok Cadê o último player que falta, mano? É o cara do verde Aquele cara que tá fazendo torre Vamos comprar bússola aqui, galera E ver o que a gente consegue arrumar aqui, mano Beleza Peguei a bússola aqui O cara tá ali Tem que estar em cima de torre, né, miliante? Pera aí Não, cara Não foge não, véi Que cara insuportável, mano É sério, véi De verduras, mano Pera aí, pera aí Joga pulo de fogo Mano, eu vou ter que usar o dragão Ah, não tem erro, cara Bora, gente Tamo de dragão, mano É isso aí, parceiro Vamos lá, vamos lá, velho Ih, derrubei Ok, ok O cara tem tudo, né, véi Meu Deus do céu, mano Que que é isso, irmão? É, ele conseguiu sobreviver de novo De novo Esse cara sobreviveu Esse cara é imortal aqui, né, mano O cara fica do pântano GG, galera Conseguimos ganhar aqui, mano Muito tranquilinho, véi Aí, galera Corça aqui a partida, mano Bora que bora, véi Ganhamos tranquilo aqui Olha lá Dura os caras, né, mano Fica, tipo, literalmente Fazendo torre o jogo inteiro, cara Nossa, isso atrasa muito a nossa vida Mas, tudo bem, cara Tudo bem, tudo bem Vamos lá A vida que segue Eu preciso comprar uma picareta aqui Porque eu tô vendo que a galera aqui Tá colocando as paradinhas ali, galera Tá colocando a endstone, véi A endstone não é legal, parceiro Não, 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 não Não é muito legal, não, cara Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Vocês acham que eu vou dar de mim? Não, é sério isso? Esse bilhete é sério? Pera aí Deixa eu pegar esses caras aqui, então Pera aí, pera aí, pera aí Boa, foi um Foi um, foi um, foi um, foi um Foi um Ok, tranquilo Vamos pegar esse cara aqui, então Tá, viz, zica do pântano Com espada de ferro, hein Mas, vamo lá Bora lá, galera Vamo lá Mano, tu consegui acertar o cara, véi Pera aí, o que tá acontecendo comigo? Pera Boa, matei Tranquilo Uou, tem esse cara aqui também Ah, irmão Você não vai ganhar de mim, mano Foge daqui, cara Vai embora, tá ligado, véi Fica tranquilo Vai longe Block me go Tá meio lagado hoje, guys Eu não sei o que anda acontecendo com esse game Às vezes ele dá uma travada Do Neida, tá ligado? Meio estranho Mas tudo bem, véi Normal, acontece, né Assim, né, galera Não era pra acontecer, né, mano Mas, né, véi Mas, tudo bem Isso, ok, né Beleza, vamo lá, mano Vamo acabar com esse amarelo aqui Né, fortão, cara, mano Olha isso, ó Ó, ó, o cara Zica do pântano, hein Tá fortão esse maluquão aqui, mano Mas não ganha, não ganha Não ganha Que o meu jogo tá ainda meio bugado, viu, parceiro Tá meio bugado, ó Olha isso Block me go tá muito lag Mano, eu tô teleportando, véi Que que é isso? O bug me go Bug me go Uou, 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 uou Uou, GG, guys É, mas tem um cara, tipo, full diamante, né Tudo bem, tá bom Tudo bem Zica do pântano, mano Eu preciso comprar, tipo, uns ovos de dragão aqui Só pra, né, garantir Que vai vir uns diamantes pra gente Coisa do tipo Mas, tudo bem, cara Tudo bem, tudo bem Cara, é isso Falta, tipo, cinco player Na verdade, quatro player, galera Agora vai faltar três daqui a pouco O cara vai matar aqui, provavelmente Né, provavelmente Eu matei, aliás Ok, matei um vermelho Matei o outro aqui também Boa, galera Falta, então, dois jogadores Um do vermelho e um do verde Cara, eu juro por Deus Que eu não faço a mínima ideia De onde esses caras estejam Achei, tá Achei o vermelho O vermelho tá aqui, ó Em cima da minha ilha O cara é ousadia e alegria Viu, meus amigos Tipo, literalmente, mano Tá na minha ilha aqui Achando que tá arrasando, né, véi Literalmente, mano E aí, cara Sorte sua, véi Que o jogo tá lagado, mano Ô, de verdade, irmão Sério, mano Sério mesmo, cara Ô, meu Deus do céu Vamos buscar ele, guys Pera, pera, pera Vamos explodir tudo isso aqui, ó Ok, ok Boa Falta ele, véi Falta esse cara, mano Cadê ele? Fugiu Ah, que ódio Tá, pega ele Meu diamante spawnou, véi Meu diamante não, né Meu ovo de dragão Que me deu diamante Então, tudo bem Vamos usar isso aqui, ó Boa, GG Ah, mano O cara é chato, ó Meu... Nossa, tá lagadão O blocmingão nessa partida Isso é muito estranho De verdade, cara Olha isso, tá Sei lá Estranho mesmo de jogar, tá ligado? Ih, que loucura Tá, beleza Cadê ele, cara? Tá por aqui, né Ah, cadê esse maluco, véi Não tô encontrando mais ele, não Tá invisível, véi Que isso, cara Meu Deus O cara tá invisível, mano Morre logo, véi Cara chato Pera aí, cara Vamos explodir aqui As plataformas Sei lá, cara Preciso ganhar Mano, vamos pôr da bússola E ele já vazou Já vazou Meteu o pé daí, meu irmão Ô, mano O cara do meu time Me tralando aqui, véi O cara tá ali, irmão Cara, essa partida aqui O blocmingão Tá se superando do lag, hein Que isso, véi Pô, na moral mesmo, mano Que doideira é essa Blocmingão? Tá, beleza, mano Derrubamos Ganhei, galera Que da hora, mano MVP aqui da partida, né, mano Duas cabeças de skill Jogamos muitos skin Muito louca